Fala, torcedores cientistas, tudo bem com vocês? Eu sou a Najla Luz e neste vídeo vamos falar que o Santos está em busca de um lateral esquerdo e o nome do momento é Guilherme Guedes, lateral de 22 anos que pertence ao Grêmio. E também vamos falar sobre o Santos anunciando, finalmente, Eduardo Bauman e Bruno Oliveira, os primeiros reforços, as primeiras contratações do Santos para 2022. Inclusive, quero seu comentário aqui, primeiramente, sobre Guilherme Guedes. Conhece o jogador? Acha que seria um nome interessante? Será que o Grêmio vai liberar? E também sobre Bauman e Bruno Oliveira. Como você imagina esses dois no elenco do Santos? Brigando por titularidade ou apenas como reservas? Me conta aqui nos comentários que eu estou ansiosa para ler a sua opinião. Mas vamos falar aqui sobre Guilherme Guedes, formação do Diário do Peixe, que diz o seguinte. O Santos procurou o Grêmio para entender a situação contratual do lateral esquerdo Guilherme Guedes. Com a possível saída precoce de Moraes e com Felipe e Jonathan atuando muitas vezes como volante, o Peixe deseja contratar um jogador para a posição. Segundo a apuração do Diário do Peixe, o Alvinegro entende que trata-se de uma promessa do Grêmio e que não seria uma negociação simples. As conversas estão em estágio inicial e a ideia seria por empréstimo de um ano. Outro nome que o Santos analisa é de Lucas Hernandes, que pertence ao Atlético Mineiro. No time gaúcho, Guilherme Guedes atuou em 16 jogos, marcou um gol e deu duas assistências. Ele chegou a jogar também pela Ponte Preta por empréstimo, em 2019. O jogador tem 22 anos e multa recisória para a Europa avaliada em 80 milhões de euros, que dá mais de 500 milhões de reais. O contrato com o tricolor gaúcho vai até o final de 2024. Em entrevista recente, o presidente Romildo Bolzan Jr. comentou sobre a possibilidade do lateral deixar o Grêmio neste ano. Abre aspas. As contratações que o Grêmio fez repôs posições onde saíram jogadores. Perdemos dois laterais direitos, um lateral esquerdo e com certeza poderemos perder mais dois. O outro pode ser o Guilherme Guedes, disse o presidente em entrevista. Então, a questão de lateral, para quem acompanha aqui os vídeos do canal, me acompanha nas redes sociais, eu sempre falo, para mim, está até um pouco à frente da urgência do que um meio campista. Porque lateral, se a gente olhar o nosso cenário atual, tem o Madson na lateral direita. O Madson é um jogador que pode, inclusive, ser negociado, tem contrato até o final do ano. E, principalmente, por conta do problema que ele tem crônico no pubis, ele pode ser negociado. E também, caso ele fique, não sei se é um jogador que a gente pode contar na maioria dos jogos. A gente viu, em 2021, o Madson, muitas vezes, sendo poupado, fazendo tratamentos específicos para conseguir jogar ao longo da temporada. Então, o Santos precisa de um lateral direito. O Pará acabou rescindindo o contrato com o Santos. Então, só temos uma opção ali na lateral direita. Na lateral esquerda, temos o Felipe Jonathan, como bem diz a matéria do Diário do Peixe. Pode jogar como volante, jogando ali no meio campo. Que foi uma função que ele até jogou bem em 2021. Eu cansei de falar aqui, ao longo da temporada, que com o Carilli, ele se encaixou numa posição onde ele consegue render mais do que como lateral esquerdo. E o Felipe Jonathan também é um jogador que tem potencial para ser vendido. E o Moraes não fica. O Moraes, no máximo, até o final do Campeonato Paulista. E se o Santos quiser comprar o Moraes, é mais de 6 milhões por 50% do jogador. Acredito que o Santos não vai fazer isso. Então, precisa sim contratar laterais, no plural. Tanto lateral esquerdo, como lateral direito também. E é um nome que aparece aí, o Guilherme Guedes. É um jovem jogador. Não sei se chegaria com status para ser titular. Acredito que inicialmente como reserva. Mas o Santos precisa buscar algumas alternativas. Muito se fala também do Lucas Hernandes, que pertence ao Atlético Mineiro. Enfim, nomes que o Santos pode pensar. Outro nome de lateral que, de uma certa forma, até foi cogitado, foi do René. Não sei se o Santos iniciou alguma negociação ou se foi apenas algum boato. Mas foi um nome que, de um certo momento, foi especulado. Agora, falando em relação ao Santos anunciar Eduardo Bauerman e Bruno Oliveira. Finalmente! Finalmente! A gente cansou de falar aqui que o Santos já tinha se acertado com dois jogadores para essa temporada. E hoje, finalmente, o Santos, através das suas redes sociais, anunciou isso. Leio a matéria do Globo Esporte, que diz o seguinte. O Santos confirmou, nesta segunda-feira, a contratação do zagueiro Eduardo Bauerman, que disputou a última temporada pelo América Mineiro. O jogador de 25 anos assinou um contrato de três anos com o Alvinegro. Vale ressaltar que o Eduardo Bauerman poderia assinar um pré-contrato. Então, ele chega sem custos para o Santos. Então, é, inclusive, o método que o Santos preferiu de contratações. O jogador que está livre de algum clube, que você não precisa se acertar com o clube, apenas tem que se acertar com o jogador. E o Santos foi muito bem nessa. Inclusive, essa é uma contratação já acertada desde a época do mazuco. Não foi o Edu Dracena, foi o mazuco, desde a época do mazuco. Então, o Santos se antecipou bem nessa contratação do Eduardo Bauerman. Continuando. Ele se junta ao meio campista Bruno Oliveira, na lista de contratações do Peixe para a temporada. Oliveira, de 23 anos, pertence à Caldense. E disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vitória. Ele chega por empréstimo até o final de 2022. E acredito que tem valor de compra fixado. É um jogador que, inclusive, é santista. Postou ali algumas fotos de quando era pequena com a camisa do Santos. Enfim, espero que seja tipo um Lucas Braga, que veio do Luverdense. Era um time que alguns torcedores até meio que torceram o nariz. Pô, o cara jogou no Luverdense, coisa e tal. Existe, infelizmente, um certo preconceito, às vezes, com times de menor expressão. Mas, quem sabe, às vezes, o cara chega no Santos, joga muito bem. Como foi o Zanocelo. O Zanocelo, que pertence à Ferroviária, chegou no Santos, acabou se adaptando muito bem. E acabou até mesmo se firmando como titular. Vamos torcer. Às vezes, a gente contrata um medalhão que acaba não dando certo. O Santos, na sua história, contratou vários medalhões e deu no que deu. E só para a gente resumir, do dia de hoje, a gente até fez uma live falando sobre isso. Mas o Santos desistiu do Natan. Natan que vai fechar com o Fluminense. E depois de desistir do Natan, o nome que apareceu foi do Ricardo Goulart. Então, o Santos negociando com o Ricardo Goulart. Vamos ver se avança ou não a contratação. Inclusive, a gente fez uma live hoje falando mais a fundo sobre esse tema do Ricardo Goulart. Vou deixar até aqui nos cards, caso você queira acompanhar, entender mais sobre essa negociação com o Ricardo Goulart. Mas é basicamente isso. Se você está vendo esse vídeo antes das 21h45, então dá tempo ainda de você sintonizar no Sport TV, porque tem a estreia do Santos na Copinha. Santos e Operário, partida diretamente da Fonte Luminosa em Araraquara. Jogadores do Santos para a gente ficar de olho, principalmente quem pode. completar o time principal depois da Copinha. Obviamente que o grande nome que todo mundo quer visualizar é o Juan, que o Santos comprou recentemente, no final do ano. Então, boa sorte para os meninos na Copinha, que possam fazer boas partidas. A gente, óbvio, torce pelo título. Mas caso não venha o título, pelo menos boas atuações e jogadores que nós possamos aproveitar no time principal, já que contratação está um pouco difícil. Mas é isso. Já peço para você também deixar o seu like. Eu sei que você assistiu o vídeo até agora e esqueceu de deixar o like. Então me ajuda aí a fortalecer o vídeo para que o YouTube mande esse vídeo para mais santistas. Quanto mais likes, mais santistas acabam recebendo o nosso vídeo. Um grande beijo para vocês. Um feliz 2022 para todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para vocês.